Os Provérbios, capítulo 15 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ao que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor, do que o boi servado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o que tarda em irar-se apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bem aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estutícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba sua casa, mas o que odeia presentes viverá. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade.